Os problemas da Ferrari que mostraram um ponto fraco absurdo no Grande Prêmio do Canadá e qual vai ser a resposta da equipe de Maranello já a partir de Barcelona? Tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, pois bem, nós já falamos por várias vezes aqui, inclusive já saíram várias matérias também sobre isso, vários canais comentando os problemas da Ferrari. Se antes nós sabíamos que a Ferrari tinha sim ainda uma outra coisa por resolver, uma outra pista que talvez as coisas não funcionassem direito, a temperatura durante o Grande Prêmio do Canadá acabou mostrando uma fraqueza enorme do carro vermelho, que curiosamente acaba sendo o ponto forte, por exemplo, da Mercedes. Se antes do Grande Prêmio a Ferrari aparecia como uma das principais forças, até mesmo como favorita, por conta de um carro que consegue lidar bem com solavancos, com ondulações, com zebras mais altas, o que nós vimos durante o final de semana foi basicamente uma equipe totalmente entregue aos seus rivais. A Ferrari foi mal na sexta, no sábado e no domingo, e nem em velocidade de quali conseguiram ameaçar ou chegar próximo disso, o que já mostra também uma deficiência muito grande na capacidade de aquecer os pneus para uma volta rápida ou até mesmo para um instinte mais longo. É claro que existem circunstâncias. A Ferrari e a Leclerc no domingo teve problemas de motor. Acontece. Isso é normal. Vai acontecer com praticamente todo mundo ao longo da temporada. Só que o detalhe é que mesmo quando você pega Carlos Sainz como comparativo ou até mesmo o próprio Leclerc no sábado, você vê que em nenhum momento eles tinham ritmo, em nenhum momento a Ferrari se apresentou como uma equipe que poderia brigar na frente durante o final de semana do Canadá e para uma equipe que estava prometendo muito e vem prometendo muito desde que iniciou seu processo de atualizações, através do seu chefe de equipe dando declarações bem empolgantes, acabaram levando um balde de água fria e o que poderia ser um final de semana para reduzir a diferença para a Red Bull acabou sendo um final de semana em que saíram mais próximos da McLaren. Dito isso, essas dificuldades que a Ferrari teve com aderência, velocidade, motor, seja em classificação, seja em corrida, acabou jogando um balde de água fria em todo mundo que estava com grande expectativa. Sem contar as estratégias. Leclerc e Ferrari entraram num acordo para usar o pneu de pista seca enquanto todo mundo estava falando que ia chover muito em breve, inclusive a própria Ferrari sabia que ia chover muito em breve. É o tipo de tática que por mais que seja arriscado e que você fale ok, se ele tivesse tentado diferente e aí a pista secasse, ia se arrepender, aquela coisa toda, ainda assim não faz muito sentido, já que a expectativa mesmo era de chuva de qualquer forma e foi o que aconteceu efetivamente. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que vemos a Ferrari fazendo esse tipo de coisa, só que claro, esses erros diminuíram muito durante a gestão do Frederic Fassor que vem desde o ano passado. Então é legal ver que diminuíram, mas pelo visto ainda tomam algumas apostas em momentos um tanto quanto curiosos. É claro que o desafio da Ferrari começou logo no final de semana para descobrir o que fazer e quais serão os próximos passos. E é aí que entra o ponto-chave do vídeo de hoje. Frederic Fassor, logo após o grande prêmio do Canadá, afirmou que a Ferrari voltará forte novamente na Espanha, ou seja, mais uma vez, fazendo promessas. E sim, ele cumpriu as suas promessas anteriores, em sua maioria, vamos dizer, falou que a Ferrari passaria por uma reconstrução e que para 2024 nós poderemos esperar mais, e realmente a Ferrari tem entregado bem, está sendo o melhor ano da Ferrari em muitos anos, se brincar desde o início da era híbrida. Então sim, a Ferrari tem entregado e tem conquistado pontos nesse ano de 2024. Não conseguiram brigar pela vitória em Imola, quem brigou acabou sendo a McLaren, mas venceram em Mônaco, mostrando que sim, tem um carro bom e que pode brigar em diversas frentes. E é aí que está o detalhe. Mais uma promessa do Frederic Fassor passa agora por atualização do carro. A Ferrari afirma já saber o que precisa fazer para encostar nas rivais. Charles Leclerc, por exemplo, disse que eles precisam de coisa de dois décimos. E esses dois décimos agora são um tanto quanto difíceis de encontrar, porque os carros já não tem mais aquela margem absurda para ganho de performance. Só que o que está sendo relatado, e nós temos inclusive lá do Fórmula Uno, que eles cobrem muito a Ferrari, o pessoal está sempre falando de Ferrari lá, é que terão um novo assoalho já para o Grande Prêmio da Espanha. Lembra que citei para vocês aqui recentemente que a ideia da Ferrari era levar um pacote maior de atualizações em Silverstone? Pois é, com o que aconteceu no Canadá, esse pacote deve ser adiantado e bem adiantado, começando já na Espanha com o assoalho. E esse assoalho está sendo dito que daria cerca de 10 pontos adicionais de carga aerodinâmica. E aí você me pergunta, Matheus, o que isso significa em termos de performance pura? E a resposta é muito simples, não faço ideia. Por que não faço ideia? Já pesquisei várias vezes sobre essa questão dos pontos de carga aerodinâmica, e cada equipe tem uma métrica distinta, inclusive eu vi isso até em posts de pessoal da parte aerodinâmica mesmo, falando que as equipes trabalham com valores distintos, então 10 pontos de carga aerodinâmica para a Ferrari são diferentes de 10 pontos de carga aerodinâmica para a Red Bull, para a Mercedes, para a McLaren e assim por diante. Só que considerando que esse assoalho seria de suma importância a ponto da Ferrari querer colocar a todo custo no carro já em Barcelona, até correndo o, entre aspas, risco de não ter atualização para os dois carros e somente um, então eu acredito que no caso da Ferrari os 10 pontos são traduzidos em algo aí de 2 décimos, talvez, 3 décimos, numa projeção um pouco mais otimista. Porque a Ferrari não se daria o trabalho de colocar uma atualização que não fizesse diferença, que ela não teria algum tipo de impacto, seja em tempo de volta, seja até mesmo no desenvolvimento do carro, como é o caso da asa da Mercedes, que até fizemos um vídeo hoje mais cedo, se você não viu, veja falando que ela pode vir a ser banida. Então, juntando essas informações, o que nós temos no momento é a Ferrari, que prometeu bastante, mas no momento está ficando atrás da McLaren em performance pura nas últimas quatro provas, basicamente, aí é até covardia a comparação, porque a McLaren é a equipe que mais somou pontos nesse meio tempo, mas sabendo disso, a Ferrari precisa atualizar o seu carro, precisa adiantar atualizações e entrar também naquele esquema, que também citamos recentemente, de que as equipes vão gradualmente atualizar os seus carros. Não será mais aquela Fórmula 1 de grandes atualizações e aí depois um longo período sem ter nada novo. Todas as dez equipes compreenderam que é melhor você colocar pequenas peças e fazer uma melhoria gradual, ainda mais com o teto de gastos, para você ir identificando o que precisa ser feito, do que esperar uma corrida para colocar um pacote gigantesco. Ainda mais que eles podem aproveitar que essa parte europeia é muito importante, principalmente o Grande Prêmio da Espanha, que é uma pista conhecida por dar um parâmetro geral de performance muito sólido. Então quem for mais rápido na Espanha, provavelmente tem um carro mais encaixado para o restante da temporada. É claro, a guerra de desenvolvimento vai continuar e as equipes podem mudar de força a qualquer momento. Só que neste ponto, agora, falando do próximo final de semana, o Grande Prêmio da Espanha é, sim, fundamental para as corridas seguintes, porque a próxima mudança de força deve acontecer só ali já perto das férias, lá para a Silverstone. Então o ponto-chave para identificar as fraquezas e os pontos fortes do carro tem que ser Barcelona. Vamos ter que esperar para ver agora quantos pontos de performance esses 10 são na prática em termos de tempo de volta para a Ferrari. Eles vão conseguir bater de frente com a Red Bull? A Red Bull já está com discurso também otimista, falando que vão voltar a ganhar com folga. A McLaren está otimista, a Ferrari está otimista, a Mercedes está otimista. Se todo mundo melhorar o que está falando, então nós teremos um campeonato bem interessante, uma corrida bem legal em Barcelona. É isso que eu torço e quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1 e entrar nos links aí na descrição que você ajuda muito o canal. Um grande abraço, valeu e falou!